Enfrenta a situação mais crítica de todo o Paraná. Por lá, pacientes estão sendo atendidos em corredores e também na recepção dos hospitais. Não há leitos de covid disponíveis na cidade. O município já quer transferir pacientes para outras cidades ou estados. A recepção foi transformada em uma enfermaria improvisada. Pacientes em estado grave, respirando com ajuda de oxigênio, que estão sendo internados onde ainda há espaço. Dona Maria é um deles. A mulher de 62 anos testou positivo para a covid há 14 dias. Precisou ser internada hoje porque já não conseguia mais respirar. Na UPA Brasília, os consultórios estão fechados. E quem precisar de atendimento nos casos de covid vai precisar ir até um dos 43 postos de saúde. Como o Riadson, que precisava de uma consulta para a esposa dele. Trazer ela porque mora só nós dois, a gente é ali fora, né? Foi obrigado a trazer ela aqui na UPA, né? Porque ela estava me sentindo mal. Mas como não é um caso muito grave, daí eu vou levar ela no pochinho, como eles me orientaram aqui a fazer. No hospital de retaguarda, o cenário não é diferente. Os internamentos em corredores começam naquele ponto e se estendem por várias alas da unidade. Nas cidades da região oeste e sudoeste do Paraná, 98 pacientes aguardam por um leito de UTI. 45 somente aqui, na regional de Cascavel. Nós estamos esperando novos ventiladores, só que aqui no estado de retaguarda, nós não temos mais onde colocar paciente em UTI. O município já determinou a retenção de ambulâncias do SAMU para serem usadas como leitos. O médico veterinário do zoológico emprestou um respirador para ser utilizado no hospital. A prefeitura também enviou um documento ao Ministério da Saúde, solicitando a transferência de pacientes para qualquer cidade do país em que houver leitos. E diante da gravidade da situação em Cascavel, vai ser a única cidade do estado que vai receber doses extras de vacina contra a Covid, que serão enviadas diretamente pelo governo federal. Leandro Souza, boa noite pra você. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai inclusive visitar a cidade amanhã, né? Quantas doses extras que a cidade vai receber e conta pra gente se há uma previsão de abertura de novos leitos por aí. Oi Simone, boa noite a você e os amigos de casa. Olha, 6 mil vacinas, 6 mil doses da vacina chegaram inclusive agora há pouco, no fim da tarde, no aeroporto de Cascavel. Havia expectativa entre hoje e amanhã, se antecipou, né? Antes da chegada do ministro. Bom, nós permanecemos com esse problema de leitos. Estamos aqui em frente a uma das UPAs, a unidade de pronto atendimento da Zona Oeste, da Avenida Tancredo Neves. Você vê que uma ambulância acaba de chegar com o paciente. E pra resolver, pra amenizar, pra reforçar esse atendimento aos pacientes, uma força-tarefa foi definida pelo governo do estado com a criação de 32 leitos. 22 leitos de UTI no Hospital Universitário, que é aqui pertinho, e mais 10 leitos de enfermaria também no Hospital Universitário, que é o maior hospital aqui das regiões Oeste e Sudoeste, atendendo o público superior a 1 milhão e 500 mil pessoas. Você falou sobre o ministro? Exatamente. O general Eduardo Pazuello tem visita marcada pra amanhã, atendeu o pedido do prefeito Leonardo Paranhos, chega amanhã a partir da 11h30 da tarde aqui em Cascavel, desce no aeroporto, vai visitar uma das UPAs, a UPA do bairro Brasília na Zona Norte, o local do centro de vacinação e também o local onde acontece o centro regional de especialidades, que está sendo construído em Cascavel, um centro regional de atendimento, atrasar as obras, inclusive, deve visitar amanhã e fica a expectativa do que pode ser.